Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a prepararem um cabelo na cola de queratina. Se você está aí querendo aprender essa técnica, que é uma das melhores técnicas de mega hair que existem, então assista esse vídeo até o final, que você vai ver que não é nada difícil preparar o cabelinho na cola de queratina. E é uma das técnicas melhores para disfarçar o mega hair, para prender seu cabelo, é uma das técnicas ainda que são mais procuradas no mercado justamente por isso, por ela ser uma técnica disfarça bem, é difícil você ver a cola de queratina no cabelo se ele for bem aplicado. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final, que eu vou contar tudinho para vocês sobre essa técnica incrível. Eu sou Camila Leandro, sou cabeleireira e hoje eu vim ensinar vocês essa técnica, gente, que é uma das técnicas mais artesanais que existe no mercado. As outras técnicas são muito práticas, muito rápidas, mas a de cola de queratina, principalmente em cabelos muito ralos, muito finos, aquele cabelo que não tem como cobrir uma faixa, não tem como cobrir a tela ou como cobrir a cola, a faixa inteira, que ela é uma técnica bem imperceptível, assim, quase não dá para você perceber que o cabelo é um mega hair. E eu vim trazer para vocês um pouquinho de como preparar essas mexinhas na cola, que não tem segredo nenhum. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tocar o sininho de notificação, gente, sai vídeo de segunda a sexta, às 19h no canal, vídeos bem interessantes, com bastante dica para vocês. Me dá muito, muito, muito like, porque os likes me ajudam muito, me ajudam a atingir mais pessoas, a chegar a mais mulheres incríveis, assim, para aprender um pouquinho mais aqui com a gente. Beleza? Vamos começar? E eu vou vir aqui falando para vocês o que vocês vão precisar para fazer essa técnica que é topíssima! Beleza? Então vamos lá, pessoal, o que vocês vão precisar para fazer a técnica de queratina? O cabelo, óbvio. Geralmente, quando a gente compra o cabelo, ele vem assim, ó. Vem assim nas colinhas, ó. Tá vendo? Bem amarradinho. Se você for cortar o cabelo, se você é cabeleireira, você vai cortar o cabelo de alguém, eu aconselho vocês também a sempre cortar em mechas fininhas, assim, ó. Porque assim, conforme você for preparando, você não precisa abrir uma mecha muito larga e correr o risco de acabar perdendo um pouco mais de cabelo. Então sempre procura, assim, mechas fininhas. E se você for comprar em loja, ele geralmente vai vir assim, com os amarradorzinhos mais fininhos. Principalmente se for uma loja top, como é essa que eu compro aqui em Santa Catarina. Não vou fazer merchan, né? Mas essa loja que eu compro, eles são caprichosíssimos, gente. Olha esse cabelo. Ele é um cabelo cheio nas pontas, tá vendo? É um cabelo que dá gosto. A gente que é cabeleireira trabalha, assim, com gosto. E você que é cliente também, sempre procura um cabelo de qualidade. Principalmente se você for por sozinha aí na sua casa. Procura um cabelo de qualidade, porque vale muito a pena, tá? Se você compra com cabelo qualquer, acaba perdendo o seu trabalho. Vamos precisar de uma colinha de queratina, tá vendo? Eu uso a de rolo, que é essa aqui. Porque ela é mais fininha, tá, pessoal? Tem a de bastão, que eu vou deixar uma fotinha aqui do lado. Porque eu não tenho aqui no salão, porque eu realmente não uso. Mas eu vou deixar aqui do lado a fotinha dela pra vocês. Mas eu não aconselho a usar a de bastão. Porque ela pode ser até um pouco mais barata. Bem pouco, a diferença é mínima. Mas a de bastão, a questão é que ela... Você tem que ficar muito tempo apertando ali a pinça nela. E isso acaba com que a gente perca um pouco de tempo. E a de rolo, ela é bem fininha, vocês estão vendo? Então, você colocou a pinça quente aqui, ela já vai derreter rapidinho. Você não precisa ficar ali perdendo muito tempo e, né, gastando ali os dedinhos na de bastão. Porque ela demora um pouquinho mais pra derreter a de bastão. Então, a cola de queratina, que vocês vão usar cabelo. Cola de queratina, recapitulando. Um pente, um pente pra você limpar aqui a pontinha. Geralmente, esses cabelos que a gente compra, eles são cabelos bem limpos. É difícil você comprar um cabelo sujo. Geralmente, eles vêm limpos e vêm em fios inteiros. Mas, se você for tirar o cabelo da sua cliente, se você for comprar um cabelo da cabeça, você vai ter que limpar. E o processo de limpar, você tem que ir passando o pentinho de baixo pra cima, pra tirar os fios mais curtos. Pra você não encher o cabelo da cliente de fios curtos, que vai acabar dando um volume aqui em cima e embaixo ficando fino. Então, cuida também bastante com essa questão da limpeza dos fios. Tá bom, pessoal? Uma tesoura, uma tesoura que vocês vão precisar pra cortar as pontinhas, assim, pra arrumar as pontinhas na hora de colar. E uma pinça, uma pinça. Se você não tem essa pinça, que é praticamente uma chapinha. Se você não tem essa pinça, você pode usar uma chapinha. Mas, assim, pessoal, é cola, tá? Então, cuida. Tipo, se você tem uma chapinha nova e você tá com dó, cuida porque ela vai ficar toda melecadinha, assim, de cola de queratina. Então, se você for usar uma chapinha, tenta usar uma chapinha velhinha, uma chapinha que você usa pouco. Porque ela realmente fica bem grudentinha depois. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Primeiro, o que a gente faz? Eu gosto já de separar as mechinhas. Porque assim eu ganho um pouco de tempo. Então, primeiro, você tira o elastiquinho. Tá vendo aqui, ó? Ai, esses cabelos são maravilhosos. Olha, eles vêm todos bem retinhos, tá vendo? Eu gosto, como eu falei pra vocês, a gente vai sempre pegando o jeito da gente, tá, pessoal? Isso é normal. Cada um tem o seu estilo de trabalhar. Eu gosto já de ir separando, assim, ó. As mechinhas fininhas, ó. Eu separo várias. Tipo, quatro, cinco, seis. Dependendo do espaço também que você tem. Se você tem uma bancada bem grande, dá pra você separar bem bonitinho todas elas, assim, bem separadinhas. Eu gosto de separar elas, porque aí fica mais fácil pra você pegar. Você não precisa ficar largando da pinça toda hora pra pegar as mechinhas. Então, eu costumo separar, assim, três ou quatro mechinhas. Deixa isso aqui. Ó. Essa minha cliente, ela tem... O cabelo dela não é tão ralo. Então, assim, eu não preciso fazer mechas tão, tão finas. Eu faço mechas mais ou menos assim, ó. Nessa espessura, ó. Tá vendo? Como se fosse costurar uma mechinha pra fazer mechas. Mas é só, ó. Tá vendo? Como ele é um cabelão, então eu faço essa espessura. E eu costumo enrolar no dedinho, assim, ó. Pra você ter uma segurança melhor, né? E não ter perigo que os outros cabelos, eles escapem. Então, eu costumo sempre enrolar a mechinha, assim, no dedinho. Ó. Aí, você corta a pontinha, como eu fiz aqui, bem a pontinha, gente. O mínimo do mínimo. Porque se você cortar muito, você vai perder o comprimento do seu cabelo. Do cabelo que a sua cliente comprou, ou que você comprou pra sua cliente. Colocando aqui a colinha, ó. Geralmente, eu gosto de fazer isso, porque aí eu já seguro a cola e seguro o cabelo ao mesmo tempo. Você vai pegar, tipo, um pedacinho, gente. Mas, assim, ó. Dá dois centímetros, assim, de colinha, tá? Tipo, aqui de colinha, ó. Aqui de colinha. Deixa eu pôr bem pertinho aqui pra vocês verem. Aqui. Isso, esse pedacinho aqui de colinha. Pra você não... Porque ainda mais se é um cabelo novo. Se é um cabelo que você tá preparando agora. Que é a primeira vez que ele vai ser preparado, como é o caso desse cabelo aqui. Aí, você pega só um pouquinho pra não lambuzar muito. Olha, gente. Deixa eu pegar aqui. Aí, você vai colar aqui, tá vendo? Aperta bem pra espalhar bem a colinha em todo o meio do cabelo. Principalmente se for um cabelo mais grosso, tá, gente? Quando o cabelo é mais grosso, ele... Ele demora pra penetrar a cola lá no meinho do cabelo. Então, você cuida pra ele não... Não ficar sempre. Ele ficar bem preenchidinho pra depois não ter perigo de escapar os fios. Ó. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Bem fininha. Ó. Fininha, curtinha. Aí, você pode vir aqui... Dá assim só uma arrumadinha nessa pontinha que fica aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Pra ela ficar bem perfeitinha. Ai, que lindo, gente. É isso aí, ó. Olha como fica bonitinho. Primeira mechinha. Ó. Primeira mechinha. Pronta. E esse é o passo a passo, gente. Pra fazer mega hair, vocês têm que entender que vocês vão precisar de paciência. Como eu falei pra vocês, essa é uma técnica muito, muito legal. Porque ela é uma técnica onde a cliente pode prender, ela pode lavar o cabelo. Ela pode sentir o couro cabeludo dela. O que não acontece muitas vezes com as outras técnicas, né? Que você sente o cabelo mais pesado. É mais difícil de você colocar o dedo entre os cabelos. Mas é uma técnica extremamente artesanal, assim. É uma técnica que a gente que tá fazendo, a gente que é cabeleireiro, a gente precisa ter muita paciência. Porque não adianta você fazer de qualquer jeito. Ó, gente. Tira aquela pontinha. Só aquela pontinha indesejada. Aqui. Peguei de novo. Aí vai lá. Uma pontinha de cola. Olha como é rápido. Tá vendo o que eu falei pra vocês do rolo? Vocês viram como é rápido? Uma pegadinha só no rolo. Ele já sai. Aperta bem. Mistura bem a colinha. Vê que a colinha penetrou nos fios. Pra não ter perigo de nenhum fiozinho escapar. Aí você vem com o dedinho e faz assim. Bem enroladinho. Ó. Ai. Que legal, né? Gente, é muito fácil. E é muito legal. Eu, particularmente, sou apaixonada por mega hair. Eu sou apaixonada por transformação, na verdade. Eu gosto de transformar a galera, assim. Gosto de deixar uma mulherada bem linda. E mega hair muda, né? Tipo, ai, a cliente sai daqui assim. É pá. Você achando, né? É poderosíssima de cabelar. E elas realmente ficam, né? É poderosíssima. Olá, de novo. Vou fazer mais uma pra vocês. Cortou a pontinha bem pouquinho, pessoal. Bem pouquinho. Porque a cliente pagou pelo comprimento, entendeu? Geralmente, quando a gente vai numa loja de comprar cabelo, você compra pelo comprimento. Então, assim, o menos que você tirar é menos prejuízo pro seu cliente. Ou pra você que comprou o cabelo, né? Dependendo do seu caso. E, ó. Não tem erro, gente. E é isso. Pega um pouquinho de cola. Vai com o dedinho. Arrumou. Tira a pontinha aqui só da cola. Porque fica uma colinha. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Fica uma colinha. Vendo aqui, ó. E fica uma colinha. Então, essa colinha a gente precisa tirar. Tirou. Perfeito. Lindo, né? Olha. Viu? Bem fininha. Bem discreta. Depois a cliente vai adorar. Eu vou postar lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. Eu vou postar lá esse cabelo, tá? Vou colocar lá o resultado desse cabelo na minha cliente que eu vou fazer. Pra vocês verem que incrível que fica. Que lindo. Que acabamento. Que perfeição. Gente, mas tem que caprichar. Tá bom? Mas hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham aprendido, né? A fazer a colinha. Não tem erro, gente. Gente, o segredo é. Mexe as finas. Ter paciência. Eu sei. Se você não faz com pressa. Tipo. Não deixa pra fazer em cima da hora. Entendeu? Se a cliente vai vir em tal horário. Não deixa pra fazer em cima da hora. Porque senão você acaba ficando com pressa. E isso acaba não dando certo. Porque aí a sua cliente não vai ter um cabelo tão bom. Porque daí chega no final você tá cansada. Entendeu? Você fala, é, tô cansada. Faz um pouco hoje. Faz um pouco no outro dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas faz quando você estiver em paz. Porque se você não tá bem. Se você tá muito cansado. Você acaba não caprichando tanto. E isso não é legal. Então as mexinhas tem que ser assim. Elas tem que ser fininhas. Tem que ser bem trabalhadinhas. Pra não ficar uma coisa bruta no cabelo da sua cliente. Entendeu? Pra não ficar aquela coisa grossa. Mal feita. Mal elaborada. Onde todo mundo vai perceber que ela tá de mega hair. Quanto mais fino. Mais distribuído esse cabelo na cabeça dela. Melhor vai ser o resultado. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido o que eu falei. Se tiver alguma dúvida. Deixa nos comentários. Claro que vai ser um prazer responder. E me segue. Me toca o sininho. Me dá like. E me acompanha no Instagram. Que eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que trocar. Tá sendo uma delícia. Tô adorando estar aqui no canal. Tô adorando trazer essas dicas pra vocês. Tô aprendendo junto com vocês, gente. Aprendo muito. Cada assunto. Cada tema que eu trago aqui. Eu vou pesquisar. Eu vou estudar. E com isso eu acabo aprendendo junto com vocês. Tá sendo uma delícia. Muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Todos em paz. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.